Fala pessoal, é o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. E enfim, chegamos a esse grande número de 2 mil inscritos e tô aqui pra agradecer vocês de coração. Todos vocês que me acompanham, que se inscreveram no canal, que deram vários likes em todos os vídeos, que comentaram, que participaram, que me mandaram perguntas nas redes sociais, que vem interagindo de certa maneira, que vem dando feedback sobre os vídeos que eu venho produzindo e quero agradecer imensamente cada um de vocês, sem nenhuma exceção. E aquilo que eu falo, quando eu atinjo um número redondo, então eu falo a cada mil inscritos, eu faço um sorteio de alguma coisa aqui no canal. Então, quando nós atingimos lá aquele número de mil inscritos, tão demorado e difícil, mil inscritos, eu fiz o sorteio do Chaveirinho do Homem de Ferro. Então, uma pessoa ganhou, uma pessoa que segue aqui o canal, se eu não me engano, o Fábio. Agora eu não tô lembrado exatamente o nome dele, me perdoa, tá? Tanta gente que conversa comigo que acaba esquecendo os nomes. Se eu não me engano, foi o Fábio. Ele ganhou o Chaveirinho lá, eu tinha até trazido aquele chaveiro de Portugal bem legalzinho, mandei pra ele, ele fez um vídeo falando que recebeu, até postei lá no Instagram, se eu não tô enganado. Ele recebendo o Chaveirinho, foi muito legal. E agora, como prometido, dois mil inscritos, eu tinha que fazer outro sorteio e eu tava totalmente sem ideia. E até fiz algumas perguntas pras pessoas na comunidade lá do próprio, aqui do próprio YouTube. Algumas pessoas até sugeriram fazer camiseta do canal e tal, alguma coisa assim. Até falaram do bonequinho, né, do Léo e tal. Achei até legal falar em bonequinho, saindo totalmente disso, né, do assunto aqui, dando uma escapadinha aqui, falando em bonequinho. Tem um bonequinho novo aqui, ó, que foi feito em impressora 3D, que quem me deu foi o grande amigo lá da faculdade, o Adam, tá? Adam, obrigado, ó, tá aqui, ó, fiquei devendo falar no vídeo anterior, já tava aqui, eu esqueci de falar, de agradecer aqui sobre este novo integrante aqui do cenário do canal. Tem mais um integrante ali no fundo, mas não vem ao caso ainda no momento, depois eu falo desse carinha aqui, ó, tá vendo? Tô pondo o dedo aqui, ó, bem na direção, ó, tá? É esse cara aqui, é o Néo, esse cara é o Néo, ele é o mascote da OutSystems, mas depois eu falo quem foi que me deu esse mascotezinho da OutSystems aqui, tá bom? Mas vamos lá, voltando ao tema aqui. Então, tava sem ideia sobre o que sortear aqui pra vocês, aqui em comemoração a esses 2 mil inscritos, e aí conversando com um grande amigo meu, Daniel Donda. Então, tem até um vídeo dele aqui no canal, se você não assistiu, vou deixar aqui nos cards, ó, o vídeo que eu faço com ele, tá aqui, deve estar aparecendo aqui em cima. O vídeo que eu faço com ele falando sobre carreira em segurança da informação. Por quê, né? Porque o Daniel, ele é especialista nessa área de segurança da informação. E o Daniel, além de ser, né, um especialista, trabalhar com essa área, ele também é MVP da Microsoft, e ele tem 3 treinamentos no Demai, naquele site de cursos online, ele tem 3 treinamentos deles lá, um saiu recentemente, inclusive. E eu conversando com ele, ele falou, poxa, vem cá, eu vou te dar alguns vouchers pra você sortear lá no teu canal, então. E aí eu falei, poxa, então ao invés de eu fazer um sorteio só, eu vou fazer 10 sorteios. Ou seja, 10 pessoas vão ganhar um voucher de um curso do Daniel Donda, tá? Então, pra quem gosta muito dessa área, vai ser muito bom, né, porque ele fala de segurança, mas ele tem 3 cursos lá, na verdade, deixa eu até ler aqui, ó. Ele tem o curso que é o mais recente, que é o LG, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma nova lei no Brasil. Então, ele fala aí o caminho das pedras dessa lei aí, né, e muito importante, porque toda empresa que tenha sistemas, vão ter que se adequar a essa lei de proteção de dados. Então, ele já fala sobre isso, esse vídeo é recente, recente, ele saiu, se eu não tô enganado, mês passado, agora em julho, é. Eu acho que ele lançou em julho esse treinamento aí. Então, ó, a pessoa vai poder ganhar ou esse curso de lei de proteção, ou o curso de PowerShell, aprendendo PowerShell do zero, ou o curso de IT Secure de Especialista, ou seja, Especialista em Segurança da Informação. Então, poxa, você tem a chance de ganhar um desses 3 cursos, ou seja, 10 pessoas terão a chance de ganhar um desses 3 cursos. Pode ser muito interessante pra você aí que tá querendo ingressar na área de tecnologia, um desses temas aqui, né, um curso desse daqui pode te ajudar bastante aí a evoluir profissionalmente, né. Então, muito importante, ou de repente alguém que você queira até mesmo presentear, então já fica aí. Então, pra você que tá me acompanhando aqui, que vem acompanhando os vídeos do canal, você mesmo tem que participar desse sorteio. E eu já vou explicar como fazer pra participar, mas assim, se você tá chegando aqui, tá vendo esse vídeo agora, não sabe o que tá acontecendo, já se inscreva no canal, clique no sininho que é pra você poder receber todas as novidades e acompanha aí tudo que tem aqui no canal, todos os vídeos que eu produzo. Participe, comente, dê os seus likes nos vídeos que é pra gente poder divulgar esse material pra muitas outras pessoas e muitas outras pessoas serem ajudadas assim como muitas pessoas já foram. Beleza, Léo, mas como é que faz pra eu poder participar desse sorteio? O processo é bem simples, bem simples, é bem parecido com o que foi feito no outro, pra quem participou, mas vamos lá. Como é que faz? Aqui embaixo, ó, tá passando até na tela, mas tá lá na descrição, tem um link, né, um link, você vai clicar nesse link, você vai ser direcionado pra um formulário, um formulário do Google. Nesse formulário você vai ter que preencher seu e-mail, tá, seu e-mail, o e-mail pessoal ou da sua empresa, o e-mail que você utiliza, tá. Vai ter que preencher o nome completo, seu nome completo, pra eu saber quem é você, vai ter que preencher o número do teu WhatsApp, pra eu poder entrar em contato com você um pouco mais fácil, se eu não conseguir por e-mail. O nome da cidade, do estado de onde você é, pra eu poder saber o local aí, né, e poder mandar um abraço aí pro pessoal da tua região. E depois vai ter um, três opções lá, que são o nome dos três cursos, aí você clica em qual curso você gostaria de ganhar, porque aí quando seu nome for sorteado, você já vai ter ganho aquele curso. Então vai funcionar dessa maneira, então, ah, eu coloquei lá o curso de PowerShell, e se o teu nome for sorteado, você vai ganhar o curso de PowerShell, tá bom? Vai funcionar dessa maneira. E assim, muito importante, cada pessoa só pode se inscrever uma vez, tá, pra ser justo com as pessoas, tá. Então veja qual o curso mais você tem vontade de ganhar, você marca qual o curso que você quer, tá. Nesse formulário tem até o link pra você ver o conteúdo programático de cada curso, então você vê lá. Mas eu também vou deixar aqui na descrição, junto com o contato do Daniel, como canal do YouTube, vou deixar lá a página do próprio Demai, lá onde tem os cursos dele. Vou deixar aí as redes sociais dele também, pra vocês poderem seguir também, porque, pô, ele fez o maior favor de ceder esses vouchers aí, em comemoração aqui ao canal. Em comemoração também, em gratidão aí a todos vocês que acompanham este canal aqui. Então, simples, bem simples, se inscreva no formulário, não esqueça de compartilhar este vídeo aqui, compartilhar o canal nas suas redes sociais, compartilha lá também nos seus grupos do WhatsApp, que lá é mais fácil das pessoas até verem naquele momento. Então compartilhe o canal e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, e não esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, e de dar o seu like aqui nesse vídeo, se você ainda não deu, né. Se ainda não deu o like nesse vídeo, já para tudo, para tudo, nem vai pro formulário, já clique no like aqui no gostei, já dê essa moral, e depois você vai lá fazer o seu cadastro pra participar desse sorteio. Tá bom, Léo, mas eu me inscrevi nesse formulário, e quando é que vai ser o sorteio? Isso que eu quero saber, tá. O sorteio, ele vai acontecer no dia 24 de agosto, é o sábado, né, dia 24, sábado, às 19 horas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa que eu ainda não fiz nesse canal. Eu vou abrir uma live ao vivo, às 19 horas, vou ver como é que eu vou fazer isso ainda, nem pensei, mas eu vou fazer essa live aqui, e vou fazer o sorteio dos 10 nomes aqui, vocês vão ver, já vou deixar gravado também, né, essa live, e aí já vamos divulgar os 10 ganhadores, depois eu vou entrar em contato com eles, só para combinar o envio do voucher. Mas vai ser no dia 24 de agosto, às 19 horas, então aproveite, já se programa aí, dia 24 de agosto, às 19 horas, eu vou estar ao vivo aqui no YouTube, falando com vocês, fazendo o sorteio, e a gente já bate um papo também, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, eu vou responder, só não vamos ficar muito tempo também, né, que se não entrar um monte de gente, isso é que é o esperançoso, né, a pessoa acha que vai entrar todos os 2 mil inscritos nesta live aí, mas nunca se sabe, né, mas vamos lá. Dia 24 de agosto, às 19 horas, eu vou estar ao vivo fazendo o sorteio aqui na live que eu vou colocar aqui no YouTube. Então, já na semana que antecede o dia 24, eu vou programar essa live já para ficar avisando ali vocês, para vocês poderem acompanhar aí esse sorteio, e eu quero você, eu quero você participando lá do chat da live lá, faço questão da sua presença, quero ver se os sorteados vão estar ali presentes também, beleza? Mas para isso, você tem que se inscrever nesse formulário, se inscreva no formulário, está lá na descrição, participe, compartilhe, eu quero ver muita gente inscrito nesse formulário, então, ó, se inscreve, compartilha bastante esse formulário, o formulário não, o vídeo, para que as pessoas possam ter conhecimento, para que você possa aí conseguir ganhar um desses cursos aí do grande Daniel Donda, grande especialista MVP da Microsoft, especialista em segurança da informação, beleza? Então é isso, se você não for inscrito, se inscreva, se você não deu like, deu seu like, se você não compartilhou nenhum vídeo desse canal, já compartilha agora, já te dei a bronca, o puxão de orelha aí, ó, puf, tá? Então, compartilha, inscreva-se, dê o seu like, clique no sininho para receber as notificações, me siga aqui nas redes sociais, está passando aqui embaixo, e eu sempre deixo lá na descrição também, junto com algumas outras indicações de treinamentos, que eu sempre deixo também lá na descrição, beleza? Então é isso, pessoal, conto com a sua participação, boa sorte a cada um de vocês, e até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau!